Fala pessoal, amigos e amigos, sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal. Se você é novo aqui, deixa aí a sua inscrição, viu? Inscrevendo-se e também ativa o sininho para receber os futuros vídeos. Mas, se você já é inscrito, nós só temos a agradecer a sua inscrição aqui no nosso canal. Hoje, o tema, como vocês podem ver no vídeo, é por que um cupinzeiro, esse aqui, nosso amiguinho que está aqui do meu lado, é tão duro? Por que os cupinzeiros são tão duros? Pessoas perguntam e tudo mais, né? Então, eu vim aqui para vocês tirar essa dúvida, né? Muitas pessoas perguntam por que esses cupinzeiros são mais duros que pedra, né? Por que? Bom, os cupins, como vocês já devem saber ou não sabem, são insetos sociais. O que seriam esses insetos sociais? Insetos sociais são insetos que vivem em colônias e tem uma hierarquia, né? Que no qual tem uma rainha e abaixo da rainha tem seus subordinados, que vem as operárias, né? Tem os soldados e aquela toda história igual das formigas. Mas, os nossos amigos cupins são assim também. Então, mas vamos agora ao tema do vídeo. Por que esses cupinzeiros são tão duros e tão resistentes a essa forma dele? Primeiramente, é para a proteção, né? A proteção do cupinzeiro. Serem protegidos contra predadores, né? Contra chuva, temperatura, né? Contra o sol, igual por exemplo aqui, nesse cupinzeiro. Essa parte que está batendo sol aqui é mais quente. Mas a parte de cá que está na sombra é mais fria. Esses cupinzeiros, esses cupins podem ir. Eles vão para esse lado, né? Para refrescar. Quando chega no final da tarde e tudo mais, a temperatura, né? Ela se espalha, se dispaça, né? Como posso dizer. Então, essa dureza é um dos principais fatores e isso é a proteção, né? Mas do que ela é composta, né? Você deve estar se perguntando. Bom, ela pode ser composta por alguns ingredientes e dois bem peculiares. Um deles é o solo, óbvio, né? Terra, né? E o solo onde esses insetos constroem. Ali tem mais alguns. E partículas de madeira. Por isso, os cupins, como dizem, né? Eles comem madeira, não é comer. É, comer outra coisa. Eles pegam a madeira para montar essas suas estruturas. E agora, as duas características bem peculiares. Que para formar essa dureza e esse sistema bem complexo, Que é, um deles é a saliva deles. É mesmo, isso mesmo. A saliva. E o outro são as fezes. Olha para vocês verem que interessante. Um animalzinho, um ser vivo, né? Um inseto desse tamanho, consegue produzir uma estrutura dessa complexidade Com esses ingredientes interessantes. Olha para você ver. É o, como se diz, é o ingrediente secreto, né? Da forma, da forma do, da comida, como se diz, né? E tudo mais, do, da fórmula dele. O ingrediente secreto é uma saliva e suas fezes. Por isso que dão essa dureza para ele. Porque só o solo e as partículas de madeira Não iriam dar tanta dureza. Já pondo esses outros ingredientes, Que no caso seriam as fezes e sua saliva, Dá a eles a essa resistência. Essa dureza magnífica. Ou seja, é uma curiosidade também, Predadores como um bicho que ele só come É, formiga e cupins, Que você já deve estar se imaginando qual que é, É o tamanduá. Esse tamanduá, já viu as garras Que esses bichos já tem? A garras deles são violentas. Eles precisam essa garras para isso mesmo, Para perfurar os cupinzeiros, né? Conseguir penetrar suas garras E pôr sua linguinha bem fininha Para sua garras, para se alimentar. Por isso que os cupins constram Não tem tão duro e resistente, né? É uma curiosidade bacana mesmo, né? Por isso eu trouxe aqui para vocês. Já estava querendo gravar esse vídeo há muito tempo, né? Então foi um vídeo mais rápido, Um vídeo mais de curiosidade, né? Então se você ainda não se inscreveu no canal, Inscreva-se aí, Deixando aquele seu joinha, Ativa o sininho também para receber Pelos próximos vídeos. E também deixe um comentário, Se você já sabia, Sobre essa curiosidade, Que os cupins usam sua saliva e as fezes Para deixar essa dureza Na casinha deles, né? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Então, é isso aí. Essa foi a curiosidade de hoje, né? Um grande abraço pessoal, E até a próxima.